E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, F16C Viper, F16C Viper, como o próprio Desculpa aí, como o próprio título do vídeo diz aí, desculpa aí, é, cansado, fico cansado Vamos lançar a GBU97, depois eu vou fazer um vídeo da 87 também, se bem que do jeito que ela está aqui no F16 Está fazendo diferença de nenhuma Primeiro que é a configuração, eu não posso mudar nada, a única coisa que eu posso mudar é a quantidade de bomba E a distância que ela vai cair uma da outra, aquele famoso regulagem de altura que você coloca para abrir em cima do alvo Aqui ainda não está disponível, por isso eu vou lançar duas GBU97 no modo CCRP E vou jogar duas, é, 87 no modo CCRP, no mesmo alvo, só para ver o efeito que dá, né É, como eu falei, não tem nada de configurar, a única coisa que eu posso é mudar a quantidade E as distâncias que ela vai abrir uma da outra Agora, mudar a altitude que ela abre em cima do alvo Não está disponível aqui no F16C Viper no mês de novembro de 2020 Sei lá que dia que você vai olhar esse vídeo, né Por isso vamos, peraí Só vai entrar dentro da aeronave lá, peraí E aí galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da missão Ah, e a GBU97 Essas bombas lá no A10, você trabalha muito melhor que aqui no Falco BMS Na verdade, eu queria mostrar os grafos para ver para vocês verem como é que está a dispersão dela em cima do alvo Como não tem muita coisa para configurar, eu vou fazer o seguinte Vou decolar, vou dar uma cortada no vídeo aqui E quando estiver próximo do alvo, eu volto Entendeu, pessoal? Já já eu volto aí Acompanha aí GBU97 F16C Viper Acompanha aí Vou dar uma cortada aqui E assim que estiver lá perto do alvo, eu volto É só para o vídeo não ficar longo, pessoal Uma vez que não é tutorial Só para mostrar para vocês como é que está o efeito gráfico Ou seja, a dispersão dela Quando a gente não tem nenhuma regulagem Falou? Já já volto Ok, ok Já estamos aqui em cima depois de uma puxadinha Só ligando os sistemas aqui FGC ligado Armamento bom Não vou usar o laser Pod ligado Deixa eu ver Só alinhar aquele ali direito Espera aí Um pouquinho para a direita Essa bomba aqui é só ligar Ela já está funcionando Eu estou levando quatro Vou lançar só duas Espera aí Só mostrar o alvo O alvo vai ser esse jipe E esse soldadinho aqui É lógico que ela não vai acertar um tanque A ideia lançada da GBU97 É para isso aqui Mas Lá no A10 Se você souber usar ela Dá para destruir um tanque assim Eu gosto de usar a 105 Mas a 97 Dá para quebrar a guide Eu vou jogar elas em cima desse soldadinho Eu vou lançar duas Acho que duas dá para quebrar o guide Esse aqui não tem regulagem Esse aqui é a distância entre O lançamento entre as bombas Não precisa mexer Porque eu quero que caia na cabeça dos caras E aqui vai para DCRP Beleza Alinhadinho Só ver um negócio aqui Ainda não carregou Só um instantinho Estamos a 38 milhas GBU97 Só estou mostrando nos gráficos Para vocês verem Qual o efeito que ela está dando Pelo que eu entendi Ela está caindo Ela está abrindo nessa altura 1500 pés Só que a dispersão dela Entre uma e outra É grande demais Deus me lembre Espera aí que o TGP está meio lerdo aqui Pronto Contou para lá Vamos acelerar isso aqui agora Beleza Beleza Agora nós temos que ganhar tempo 33 milhas Rapidinho Pessoal Pelo que eu entendi A área de dispersão dela Está grande demais Deixa eu ver aqui Eu vi alguma coisa aqui Sobre em torno de 200 a 400 metas Beleza Ela vai abrir a 1500 Não tem outra regulagem Fazer o que Fazer o que Opa Deixa eu ver Deixa Está certo Está certo É isso aí pessoal Não tem muita coisa Para regular não No meu caso aqui Eu não preciso mudar O espaçamento Entre elas Depois eu faço um teste Com a GBU85 Beleza Vamos voltar lá Beleza Só dar um zoom aqui Só procurar meus alvos lá Soi Ops Dá um zoom Trocar essa tela Essa tela Que não enxerga Bolufo nenhum Escrever Coloca a TV Olha lá Espera aí Opa Esse aqui é o do alvo anterior Está aí até agora Está parecendo a múmia Não morre não Olha lá O jipinho E o soldadinho Não vou precisar De código laser É só colocar um Um ponte em cima dele O sistema TCRP Vai para cima Da cabeça dela Alinhar Esse aqui Só travar lá Beleza Travadinho Vai ser um ponte Beleza Só reduzir essa potência Que eu não precisei de tudo não Eu não passo por cima do alvo Como diz o outro Pronto Devagar e sempre Quando diz o outro Olha lá 13 mil Já já ela começa a descer Está travadinho Olha lá Olha o soldadinho Espera aí Vai cair agora não Não é bom Olha lá Out TV Olha lá Olha a cabeça do cara A mala Espera aí Vamos colocar nessa visão aqui E vamos tirar esse zoom Olha lá Beleza Travadinho pessoal Já já Duas GBU Vai adicar Duas GBU 97 Vai descer Esse é a Sword F16C Vai Estou mostrando o lançamento De GBU 97 Só que isso aqui não é tutorial não É só para Para vocês verem Como ela está agindo aqui Viu Como vocês sabem E travou no soldado Esse aqui está bom demais Descendo Quase que eu perdi o lançamento Deu hein Conversando demais Foda nisso É foda Só esperar as bombas Cair lá A gente vai lá para baixo Com desgosto Aqui dá para ter a noção Se ela vai atingir o alvo Ou não Atingir vai Qualquer mostrar O efeito que ela está tendo Lá no Na área De lançamento Aí TGP para a direita E as bombas Que não chegam Como diz o outro Botei de lá para baixo Meu Deus Opa A bomba está lá Espera aí Vamos dar uma pausa Deixa eu correr para lá Aqui É isso que eu estava falando Ó Tem cabimento Fih Ó A área Que aquelas duas bombas Atingiu Tem cabimento Uma coisa dessa Ei Olha lá Fih Destruiu até o tanque Eu não acreditava Nisso não Vai fazer o que Aquilo lá Vê de brinde Morri Agora não tem jeito De mostrar para vocês Desculpa aí Não era para ter Destruído ele não Mas você viu Como é que está o efeito Aquilo ali Não tem nada De realista E não tem nada De normal Para quem usa o A10 Sabe que a coisa Não é bem assim não Deu para entender Aí pessoal Só queria mostrar isso Ó Visão linda Essa aqui Eu falei no vídeo anterior Eu vou fazer outro Lançamento No próximo vídeo De GBU 87 Só que eu vou mostrar Só o lançamento final Só que eu vou ter De subir a uns 20 mil pés Valeu pessoal Esquece de dar Joinha não Pessoal Esquece de assinar O canal F16 C vá pé Acompanha aí Acabou Acabou Acompanha aí Acompanha aí E aí Tchau Obrigado.